E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ver hoje as botoneiras no acordeon. Eu estarei explicando isso através de uma imagem, para tornar mais fácil para vocês compreenderem isso aí. Vamos ver isso aí bem de perto agora. Aqui nós temos a nossa coluna do dó do folhinho, do dó fundamental. Então aqui a nota dó. Depois atrás nós temos o acorde de dó maior, dó menor, dó 1 sétima e para os acordeões de 120 baixos, o dó da sétima da diminuta. Aqui na frente nós vamos ter o mi, o baixo de revezamento ou contrabaixo. Então esse mi aqui é a terça maior de dó. Por que terça maior? De dó para ré nós temos um tom. De ré para mi a gente tem mais um tom. Então nós temos dois tons. Por isso terça. Dó, ré, mi. Mi é a terça de dó. Mesma coisa no sol. Sol, lá, si. Sol para lá um tom. Lá para si mais um tom. Então dois tons. Então si é a terça de dó. Aqui no ré nós vamos ter ré, fá sustenido. Por que esse fá será sustenido? Porque ré para mi é um tom. Mi para fá é meio tom. E nós precisamos de um tom. Então nós colocamos o fá sustenido. Pois de mi para fá sustenido tem um tom. Então ré para mi um tom. Mi para fá sustenido mais um tom. Então fá sustenido é a terça de dó. Mesma coisa aqui em lá. Lá para si um tom. Si para dó sustenido um tom. Então lá, si, dó sustenido. E assim por diante. Isso aí é muito importante vocês memorizarem a localização dessas notas. Principalmente para a gente fazer posteriormente as escalas maiores e menores nas baixarias do acordeon. E para aqueles interessados no meu curso básico de acordeon prático. Entre em contato comigo pelo e-mail aqui embaixo. Que eu estarei remetendo todas as informações e o custo desse curso. Bem como o curso suplementar com todos os acordes maiores, menores e com sétima. E todas as escalas maiores e menores. De dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Nas teclas do acordeon. Estudem com calma, memoria, se as notas e até a próxima. E até a próxima.